Isaac Newton, foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na revolução científica. Assista agora no Conta Mais Uma! A história deste gênio que revolucionou o que entendemos da ciência até os dias de hoje. Mas antes amigos, aproveita e se inscreve logo no nosso canal e já deixa aquele like. Obrigado! Sua cooperação é muito importante para nosso canal. Isaac Newton nasceu em Volstorp, uma pequena aldeia da Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. No calendário da época, o nascimento de Isaac Newton coincidiu com o Natal de 1642, portanto 25 de dezembro. Naquela época, a Inglaterra fazia uso do calendário juliano. Como atualmente utilizamos o calendário gregoriano, a data de nascimento precisa de Isaac Newton é 4 de janeiro de 1643. Isaac Newton foi batizado com o mesmo nome do pai, que havia falecido alguns meses antes do seu nascimento. Como sua mãe, Hannah Escog Newton, casou-se novamente e mudou-se para outra cidade, ele foi deixado aos cuidados da avó. Desde cedo, Newton manifestava interesse por atividades manuais. Ainda criança, fez um moinho de vento que funcionava em um quadrante solar de pedra, que se acha hoje na Sociedade Real de Londres. Os estudos realizados por Newton fizeram dele um dos grandes nomes da matemática, formulando teorias que são importantes até hoje. Em 1665, por exemplo, ele elaborou o Teorema Binomial, também conhecido como o Binômio de Newton, teoria que permitiu o desenvolvimento do cálculo, um ramo da matemática. Também realizou importantes estudos no campo da ótica, física e astronomia. Em 1666, Newton foi o único a perceber a lei que seria a básica para a compreensão de vários fenômenos, antes inexplicáveis, que ocorriam no universo. Ao cair da árvore, a mais célebre maçã da história da ciência motivou em Newton a ideia de gravitação universal. Por que caiu a maçã? Partindo dessa pergunta, chegou à descoberta de uma das mais importantes leis científicas. Isaac Newton elaborou, então, uma das mais fundamentais de todas as leis, a lei da gravitação universal. Nela, sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai outra partícula. Não é só a Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra, essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, como da proximidade deles. E ensinou como calcular essas forças. Mas também gente, é importante falar que existe muita polêmica sobre esse episódio que envolve a maçã, tem aqueles que o consideram como uma lenda. Entretanto, alguns pesquisadores apresentaram evidências documentais de que isso de fato possa ter acontecido. Mas a verdade mesmo, no entanto, não sabemos se Newton observou a maçã cair de longe ou se a maçã realmente caiu em sua cabeça, como muitos acreditam. Eu prefiro acreditar que caiu na cabeça dele mesmo. E para você? Qual é a melhor história? Mas enfim, dizem que nesse período ele também teria formulado um esboço das três leis do movimento, conhecidas como B-Leis de Newton. No entanto, essas leis só foram publicadas em 1687 e serviram para explicar o movimento dos corpos. As três leis são as seguintes. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Resumindo, e isto significa que um objeto em repouso ou movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ele é nula. Por exemplo, quando um carro vai fazer uma curva é necessário que uma força atue, pois de outra forma o carro irá seguir em linha reta. Ou também o uso do cinto de segurança baseia-se no princípio da inércia. Os passageiros de um veículo, ao colidir com um outro veículo ou numa freada mais brusca, têm a tendência de continuar em movimento. Desta forma, sem o cinto, os passageiros podem ser arremessados para fora do veículo ou bater em alguma de suas partes. Segunda lei de Newton, um lei da superposição de forças. A segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de forças ou como princípio fundamental da dinâmica, traduzida de sua forma original, é apresentada da seguinte forma, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Como a aceleração representa a variação de velocidade por unidade de tempo, a segunda lei indica que as forças são os agentes que produzem as variações de velocidade em um corpo. Por exemplo, imagine que tenha duas bolas, uma de boliche ou outra de futebol, ao lançar as duas para frente, verá que a bola de futebol percorrerá uma distância maior que a de boliche devido ao seu peso. Terceira lei de Newton, um lei da ação em reação. A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e outro corpo recebe-a. Um bom exemplo sobre a terceira lei de Newton, podemos ver em um lançamento de foguetes. Para serem lançados, o combustível dos foguetes é queimado e os gases se expandem, aplicando uma força sobre o solo. A superfície aplica sobre os gases uma força de reação que empurra o foguete para cima. No ano de 1667, quando a universidade reabriu, Newton voltou para suas atividades, mas logo com 26 anos, tornou-se professor de matemática, sucedendo seu próprio mestre e protetor, Isaac Barrow. Em 1672, Newton foi eleito para a Royal Society. Representou a Universidade de Cambridge no Parlamento por duas vezes, de 1689 a 1690 e em 1701. Isaac Newton, com o tempo, recebeu a admiração de vários estudiosos da área, mas, ele, foi contra a publicação de seus artigos, temendo as críticas. Tudo porque quando seu trabalho sobre a teoria da variação do índice de refração da luz foi divulgado, ele recebeu algumas críticas bem negativas de filósofos e isso fez com que Isaac Newton se isolasse cada vez mais. E ele só voltou a publicar seus artigos, após a morte de um destes críticos. Já na casa dos 50 anos e com a Universidade de Cambridge passando por complicações financeiras, Newton voltou-se para outros trabalhos em Londres e foi eleito presidente da Royal Society. Além disso, fez alguns amigos durante o período, continuou os estudos nas áreas de ótica e mecânica e publicou trabalhos importantes. No entanto, nos últimos anos de vida, seus estudos foram dedicados à alquimia e a questões relacionadas a Deus e à pesquisa dos raios luminosos. Chegou à conclusão que a luz é o resultado do veloz movimento de uma infinidade de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso. Uma curiosidade, em um dos manuscritos mais famosos de Newton é o relacionado à Pedra Filosofal, um elixir da vida, uma substância mítica capaz de tornar uma pessoa imortal e transformar objetos em ouro. A lenda da Pedra Filosofal ficou conhecida por muitos por meio dos livros e filmes da história de Harry Potter. Isaac Newton também trabalhou como diretor da Casa da Moeda, época em que fortaleceu a moeda e reergueu o crédito nacional. Em 1705, a rainha Anna outorgou a Newton o título de Tsar, se tornando assim o primeiro cientista a receber tal horaria. Isaac Newton faleceu em Londres, no dia 20 de março de 1727. Seu funeral foi grandioso. Seis nobres membros do parlamento inglês carregaram seu ataúde até a abadia de Westminster. Em sua homenagem foi erguida em Cambridge, uma estátua com os dizeres ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento. E até hoje, Isaac Newton é um dos cientistas mais importantes da história e um dos principais físicos, matemáticos, filósofos e alquimistas da história. Isaac Newton deixou estudos e teorias que são utilizados até hoje no mundo todo. Suas obras são referências fundamentais para o estudo da matemática e da física. E aí, pessoal? Gostaram do nosso vídeo? Não saia sem curtir e de se inscrever no canal. Sua ajuda é muito importante. Obrigado por ficar até aqui. Até a próxima, pessoal!